Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Termina neste sábado o horário brasileiro de verão. A partir das 0 horas deste domingo, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Em 10 estados e no Distrito Federal. O horário de verão deste ano foi mais curto do que nos anos anteriores, com duração de pouco mais de 3 meses. Antes, costumava começar no terceiro domingo de outubro. Mas em dezembro de 2017, o então presidente Michel Temer assinou um decreto que reduziu sua duração, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, seu início não mais ocorreria entre o primeiro e o segundo turno da eleição, tendo seu início o dia 4 de novembro. O governo Temer chegou a cogitar acabar por completo com essa medida, após o estudo do Ministério de Minas e Energia apontar queda na iniciativa para a economia de energia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho